Olá, sejam bem-vindos aqui ao canal Cantinho da Educação, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para contar a história de Daniel, seus amigos e os manjares do rei. Como versículo-chave, nós vamos abrir lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11. Abra sua Bíblia comigo, a minha já está aqui. E a minha Bíblia é uma Bíblia muito especial, que é a Bíblia de Recursos para o Ministério Infantil. E eu tenho um vídeo aqui no canal, onde eu mostro detalhes dessa belezura. Já apagou aqui a letrinha dourada, mas ainda dá para enxergar. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? Se você quiser conhecer um pouco mais dessa Bíblia, acessa esse vídeo aí, para você conhecer essa Bíblia por dentro, porque ela é maravilhosa. Então, lá em Efésios 5, capítulo 11, diz assim. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. E aí eu trouxe uma colinha para a gente repetir juntos aqui, porque algumas traduções são diferentes, não é mesmo? Então, eu trouxe uma colinha aqui, que diz assim. Vamos ler juntos. E não participeis das obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, reprovai-as. Qual é o endereço que está esse versículo? No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11. Mas, o que quer dizer não participar das obras infrutíferas das trevas? A Bíblia nos diz que nós não devemos participar das obras, das coisas que o mundo faz. Porque essas coisas que o mundo faz não geram frutos. Mas, pelo contrário, nós devemos fazer o quê? Reprovar. Então, esse versículo diz que nós não temos que participar das coisas que o mundo faz. Que provém das trevas, da escuridão, do pecado. Mas, nós devemos reprová-las. E está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 11. Agora, eu quero saber de você. Os seus amigos aí da escola, da rua, da sua família também, eles fazem coisas erradas? Fazem? E como que você se comporta diante das coisas erradas que os seus amigos fazem? Você fala que está errado e não faz? Você fala que está errado, mas mesmo assim você faz também? Ou você não fala nada? Fica lá quietão, com medo do que eles vão pensar? E aí, o que é que você faz? Porque na Bíblia, lá no livro de Daniel, conta a história de quatro amigos que Deus honrou a fé deles, por eles terem sido fiéis e terem escolhido não se sujarem com algumas coisas que nós vamos ver mais adiante. Mas, primeiro, eu quero que você pense sobre seus amigos. O que você faz lá na escola, quando os seus amigos roubam uma borracha do outro, quando eles zombam do outro coleguinha, quando eles zombam da professora, quando eles colam na hora da prova. E aí? Quando eles começam a participar de brigas, ou começam a incentivar a briga, o que é que você faz, hein? Agora, vamos entrar na história. Lá no livro de Daniel, como eu falei, existia um rei que se chamava Nabucodonosor. Vamos repetir comigo? Nabucodonosor. E ele era rei num lugar chamado Babilônia. Esse rei aqui, Nabucodonosor, não era mole, não. Ele enviou vários soldados em um outro lugar chamado Jerusalém. O que é que esses soldados foram fazer a mando de Nabucodonosor, que não era nada fácil, lá em Jerusalém? Eles foram pegar, eles foram trazer a força, jovens fortes, bonitos, saudáveis, inteligentes, lá de Jerusalém, para a Babilônia, para aprenderem a servir ao rei Nabucodonosor. E aí os soldados fizeram o que o rei ordenou. Foram lá em Jerusalém e trouxeram cativos, quatro jovens que nós vamos conhecer agora o nome deles. O primeiro jovem tem o nome do livro que eu citei. Era o Daniel. O segundo jovem, amigo de Daniel, se chamava Ananias. O terceiro jovem, Azarias. E o último jovem, Misael. Todos eles vieram cativos, de onde mesmo? Ah, isso mesmo. Lá de Jerusalém, para a Babilônia, a mando do rei Nabucodonosor. Só que como eu falei, esse rei não era nada fácil. E uma das primeiras coisas que o rei fez, foi trocar o nome de todos esses jovens. Mas por que ele trocou o nome de todo mundo? Para que eles se esquecessem de Deus. Para que eles se esquecessem das suas origens, da sua fé, isso mesmo. Então, o jovem Azarias passou a se chamar Abid-Nico. Vou colocar ele aqui, ó. Abid-Nico. O jovem Ananias passou a se chamar Sadraque. O jovem, Misael, passou a se chamar Mesaque. E o Daniel passou a se chamar Belt-Sazar. Mas, enganou-se o rei, pensando que mudando o nome deles, eles iriam se esquecer de Deus. Eles não se esqueceram de Deus. Eles confiavam em Deus. A sua fé estava depositada no Todo-Poderoso. No rei dos reis, naquele que criou todas as coisas. O nosso Deus. E esse Deus pode morar dentro do seu coração também. Como? Você entregando a sua vida a Jesus. Jesus é o único caminho para se chegar a Deus, ao Pai. Entregue a sua vida a Jesus. E deixe que Jesus, deixe que o Espírito Santo, deixe que Deus faça morada dentro do seu coração. E você vai ver grandes coisas que ele pode fazer na sua vida. Assim como ele fez na vida desses quatro jovens que mantiveram a sua confiança nele. Então, voltando à história. Mesmo tendo trocado o nome, esses jovens não se esqueceram de Deus. E além desses quatro jovens, outros jovens também vieram para o palácio do rei Nabucodonosor para receberem um treinamento para aprenderem a servir ao rei. E além do treinamento que esses jovens recebiam lá no palácio, eles também recebiam uma alimentação diferenciada. Só que naquela época, lá em Jerusalém, o Senhor Deus estabeleceu algumas leis sobre os alimentos. Naquela época, tá bom? Eles receberam leis de Deus sobre as suas maneiras de se alimentarem. E como eu falei, eles não se esqueceram de nada, mesmo tendo trocado o nome deles. E aí, eles escolheram por não se contaminarem com aquela alimentação que o palácio oferecia. Com aqueles manjares do rei. Eles escolheram não se contaminar com os manjares do rei. Porque provavelmente, aquela comida, aquela alimentação, não estava de acordo com as leis que Deus havia estabelecido para aquele povo. E como eles não se esqueceram de nada, eles mantiveram tudo ali na sua mente e coração. Eles escolheram por não se contaminar. E lá naquela época, o rei Nabucodonosor oferecia todo o alimento a um Deus pagão. E Daniel e seus amigos sabiam que se eles comessem dessa comida, que havia sido oferecida a um Deus pagão, a um Deus que nem existia, eles estariam pecando contra Deus. Então, esses quatro jovens foram até o chefe para apresentar uma proposta. Que proposta foi essa? Eles resolveram não se alimentarem daquela comida, e sim de legumes. Aquele chefe ficou meio duvidoso. E se Daniel e seus amigos ficassem desnutridos, abatidos, fraquinhos, por não estarem comendo a comida do rei? Certamente, o rei cortaria sua cabeça. Ele poderia até morrer. Então, ele pediu autorização a um outro chefe, que topou, deixou, Daniel e seus amigos seguirem essa dieta. Então, Daniel deu um prazo de dez dias, para ver como eles iriam ficar se alimentando somente dessas comidas, desses alimentos, ao invés de comerem o que o palácio oferecia. Quando passou os dez dias, Daniel e seus amigos estavam super saudáveis. Estavam até mais saudáveis do que os outros jovens que haviam se alimentado das comidas do palácio. Então, Daniel e seus amigos foram autorizados a permanecerem naquela dieta por mais muito tempo. E ao final de três longos anos, após muito treinamento e após se alimentarem somente dessa dieta, quando o rei foi entrevistar todos os jovens para decidir quem iria servi-lo, ele percebeu que Daniel e seus amigos, além de estarem fortes, bonitos, saudáveis, eles também tinham uma sabedoria. Eles tinham uma inteligência superior aos demais jovens que se alimentavam da comida do palácio. Sabe o que nós podemos compreender, o que nós podemos entender com a história de Daniel e seus amigos? Que Deus honra a quem é fiel. O Senhor Deus, Ele honra a nossa fé. Será que foi fácil para Daniel e seus amigos deixarem de comer coisas muito gostosas, muito apetitosas, muito apetitosas, provavelmente, para comerem apenas legumes? Eu acredito que não. Mas Daniel e seus amigos sabiam que se eles se alimentassem daquela comida, eles estariam pecando contra Deus. Eles estariam indo contra as leis de Deus. E que isso desagradaria muito ao Senhor. Entristeceria muito a Deus. Então, eles escolheram não se contaminar com os manjares do rei. Eles escolheram não se sujar, mesmo que isso tenha sido muito difícil. Provavelmente, os outros jovens, talvez até tivessem zombado de Daniel e seus amigos. Vocês não vão comer da comida tão gostosa do rei para comer legumes? Ah, vocês não vão aguentar. Provavelmente, isso tenha acontecido. Mas eles permaneceram firmes. Eles permaneceram fiéis ao Senhor. E essa atitude que nós devemos ter também, nós devemos escolher não se contaminar com os manjares do mundo. Nós devemos escolher aquilo que é certo. Nós não podemos pecar contra Deus. E isso deve partir das nossas escolhas, das nossas atitudes. Lembra que eu perguntei lá no começo, como que você se comporta quando os seus amigos fazem coisas erradas? Pois é. Se você vê que os seus amigos estão roubando, você não pode roubar junto com eles. Pelo contrário. Lembra do versículo que nós lemos? Nós devemos reprovar. Nós devemos falar para o nosso amigo que o que ele faz está errado. E que isso desagrada Deus. Nós devemos ir na contramão do mundo. O mundo está andando para cá, nós devemos estar andando para lá. Nós devemos seguir para o alvo. Nós devemos olhar para cima. Nós devemos olhar para Deus. O nosso foco precisa estar em Deus. No Todo-Poderoso. Naquele que honra a nossa fé. Assim como ele honrou a Daniel e os seus amigos. Afinal, no final daquele grande período, eles eram mais inteligentes que os outros jovens. Se isso não é Deus, é o quê? Deus é muito poderoso. E nós devemos ser fiéis ao Senhor. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Tenha te ajudado. Se você gostou, deixe o seu joinha. Comente aqui embaixo de qual lugar você está me assistindo. Compartilhe esse vídeo. E não deixe de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficar te esperando nos próximos, tá bom? Um super beijo. E até a próxima. Tchau!